O que foi terminar comigo se não me esqueceu Segui o meu caminho, mas você não segue o seu Quer tomar conta da minha vida Bloqueio no Instagram e você inventa perfil falso Clonou meu WhatsApp, copiou os meus contatos Sei que você é uma bandida Quer saber Você quer cuidar da minha vida? Então vem cá Toma minha chave Pix pra você depositar Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim Você quer cuidar da minha vida? Então vem cá Toma minha chave Pix pra você depositar Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim Por que foi terminar comigo se não me esqueceu? Segui o meu caminho, mas você não segue o seu É tomar conta da minha vida Bloqueio no Instagram e você inventa perfil falso Clonou meu WhatsApp, copiou os meus contatos Sei que você é uma bandida Você quer cuidar da minha vida? Então vem cá Toma minha chave Pix pra você depositar Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim Você quer cuidar da minha vida? Então vem cá Toma minha chave Pix pra você depositar Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim Você quer cuidar da minha vida? Faz assim Toma minha chave Pix, deposita aqui pra mim